Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Fala comigo! Hoje quero mostrar para vocês uma experiência macabra! Vocês conhecem essa pedra aqui? Deixa eu dar um zoom aqui, né? Para ver se vocês conhecem. Isso aqui, isso aqui na verdade é um mineral, tá vendo? Essa aqui, deixa eu pegar o celular melhor aqui. Essa aqui é a famosa pedra de enxufre. Qual é? Pedra não, é um mineral, né? O que é pedra? Não é porque ela é molinha. Essa aqui é o enxufre. Qual que é a sua diferença? Eu vou mostrar para vocês aqui. O enxufre, ele pega fogo, mas ninguém vê. Como assim ninguém vê? Ó, vou tacar fogo nela. Ela vai pegar fogo. Já está pegando fogo, olha lá. Só que o que acontece? Ninguém vê. Você está vendo algum fogo aí? Não, né? Nenhum. Mas tem fogo. É a única pedra do mundo, né? A única mineral do mundo, né? Eu acho que pega fogo e ninguém vê o fogo, ó. Aí ela vai queimar aí até... Sei lá quando, não. Ó, está pegando fogo. O gás... Eu vou deixar ela aquela ali. Deixa ela pegando fogo. Esse aqui é o turbininha. Quem já viu o meu turbininha? Eu trouxe o turbininha para passear aqui, ó. Espera aí, deixa eu dar um... Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aqui, esse é o meu xodô. Vou te cheirar ele. Vai, Luque. Vai passear para lá, vai. Então, segura ele aí, Renzo. Deixa eu mostrar quando eu estou aqui, como sempre, né? Olha aqui, ó. Ouro que é bom, nada, né? Nem ouvido assim, falando... Nossa, mãe. O cara agora achou ouro. Eu estou em cima aqui de um formigueiro lá... De uma formigueira saúva. E... Dizem, né? As más línguas, né? Que a formigueira saúva, se você catar essa terra aqui... E bater a ela, tem ouro. Será verdade? Será que é possível isso? Não, né? As formigas trazem ouro lá do fundo. Olha lá. Deixa eu pegar aqui o enxofre aqui. Vocês pensam que ele apagou? Deixa eu dar um foco. Olha lá, não apagou, não, ó. Está vendo? Então, está aí, para quem não conhece o enxofre. Ele está lá pegando fogo. E o resto dele parece... Âmbar. E o cheiro dele não é muito agradável, né? Mas não é tóxico também, não. Aí, se eu pego e coloco mais pedrinha... Olha lá, não vou colocar, não, né? Vou colocar, não, porque o meu cachorro está aqui. Capaz dele querer... Olha lá. Essa terra aqui é fundo. Vai ainda lá, ó. Está pegando fogo, ó. Cavando. Olha que bacana, né? Esse é o enxofre, ó. Olha lá. Quando ele cai no chão, ele torna a voltar a sua... Oxe. Mas veio bem na guela agora, ó. Ele volta a sua origem, né? Amarela de novo. Esse é o enxofre, é a pedra de enxofre. Por que eu achei enxofre aqui? Porque aqui tem uma linha de trem que passa perto, né? Que novidade. Essa tosse que não foi. Por causa do enxofre, mas que foi... Sei lá por que que foi. Deixa eu mostrar aqui no doutor, aqui, vai. Bom, viram o enxofre, né? Viram? Então, tá bom. O que eu tô aqui, ó? É uma paisagem bastante... Tava com zoom, né? Celular com zoom não funciona. Aqui foi tomado pelo... Foi tombado nessa mata aqui. Foi tombado? Não é tombado que fala, né? Viram uma área de preservação ambiental. Mas tudo aqui é indústria, né? Então... O que que eu ia falar? Eu esqueci. Também não vou falar, não, porque o vídeo já tá indo longo. Eu pensei que isso aqui era uma flor. Mas não é. Essa arvorezinha aqui dá muito aqui, ó. Entendeu? Mas acho que é por hoje é só. Esse aqui é o vídeo, tá? Mostrando o enxofre pra vocês aí. Fiquem todos com Deus e fala comigo. Obrigado a todos os inscritos, hein? Deus abençoe imensamente cada um de vocês que estão inscritos no canal. Olha que bacana essa árvore, né? É a mesma dessa aqui, só que aquela lá cresceu, né? Não, não é a mesma. Deixa eu provar. Fala comigo. Fala comigo. Tchau, 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 tchau Obrigado.